Música Fala aí pessoal, bem-vindos a um novo vídeo aqui, fala Leonardo do canal Tent Play E no vídeo de hoje, vamos estar jogando um jogo que acabou de sair do forninho Acabou de sair, que é... Quando? Não lembro, não lembro É um jogo novo da Steam, tá, pra quem não sabe É um jogo de castelo assim, ó, você cria, compra o seu castelo assim, ó E vou mostrar pra vocês se vocês terem uma ideia Eu tô com o level 4 ainda, não sei Eu acabei de começar a jogar, tô entendendo um pouco do jogo Bom, basicamente, você compra o seu castelinho desse daqui, tá Comprar um do seu estilo, no caso, eu tô no meu, esse bonequinho aqui, ó, é o meu Aqui onde eu tô é pra atacar, vou comprar pra defender Ah, Demi, Ti, não sei o nome, vocês viram o nome agora Se vocês querem saber pra baixar, é só vocês verem naquela parte do vídeo que vocês querem agora de ver E pausar Então, basicamente assim, ó, esse aqui é o castelo, meu castelo Esse aqui são partes Deixa eu ver se eu consigo mostrar Aqui Esse aqui são partes, ó Do castelo que você pode encaixar E mover e tudo Você move, encaixa cá, encaixa ali E assim vai Bom, o que que mais ou menos você tem que fazer Você tem a opção de atacar e defender Você tem que fazer tanto um quanto o outro Tá Por exemplo É como se fosse, vamos imaginar aí Quem já jogou LOL ou Dota Tem o coração do mapa lá onde você tem que defender O inibidor Finge que isso aqui é o inibidor Tanto é que é parecido Tá vendo isso aqui? Então, isso é o inibidor É o coração do castelo, ó Então O que que você tem que fazer? Você vai Eu tô no modo defesa, tá É, você põe aqui seus Seus lacaios, né Pra defender Eu coloquei esse e tal Vai falar o que que ele faz aí Tem umas galinhas aqui que eu não entendo ainda Você tem armadilha Você tem esses lacaios que defende pra bater no cara Eu tô aprendendo ainda Acabei de começar a jogar Eu queria começar e já trazer Não queria trazer com tudo pronto Ó Deixa eu ver se eu consigo aprender alguma coisa Criatura e traps Aqui Ó, tem vários tipos A maioria eu não tenho liberado ainda Eu queria esse Ó, você tem que upar Eu não sei nem onde ver o level que eu tô Mas aí Tem que upar Tem que upar Cada um faz uma coisa Ah Equipamento Isso aqui já é pro meu carinho aqui Tá vendo? Pra nisso eu queria Colocar isso aqui Tá com uma tocha na cabeça Tá, não sei Aqui vai ficar quente Quietinho Bom, então É isso que vocês entenderam Eu Defendeu, atacou Já tem mostrado como defende Mais ou menos você Tem uma noção assim De longe Tá, então agora Eu vou pôr mais um Isso daqui Que vai que alguém Ataca Espaço Pô, é caro esses bichos Carinho Então vamos atacar Vamos atacar Algum castelo Isso daqui são duas pessoas Online Como se eu Tipo as pessoas Que tão aqui Vão ver o meu castelo Do jeitinho Que eu tô vendo deles Entendeu? Não são todos os jogos São por lobbies Por servers Que eu ainda não sei mudar Aqui ó Você compra as coisas Do seu carinha Como armas Aqui você usa espada Escolhe um É assim vai Aqui fica o dinheirinho Eu tenho pouco Mas pelo menos eu tenho Até vou fazer uma compra Da hora aqui 780 Vou comprar esse aqui Legal que eu não posso usar Porque tá travado Tá, eu vendi Porque eu não podia usar Vamos atacar algum lugar Vamos atacar uns levels Que tem esse aqui Level 3 Vamos lá rapaziada Vamos atacar os castelinhos É mais ou menos isso aí Tá vendo? Dois castelinhos Vários castelinhos Esse aqui é uma boneca Essas aqui são as minhas habilidades Que você libera Com o tempo de jogo Bom Eu Vai dizer Será que é contra Madison Place Que é um sequinho O castelo É ele que monta o castelo dele Tem umas laranhas Tem que ficar ligado Vendo se não tem trap Tem uma pinha aqui na direita Já tinha uma trap ali Olha, esses são todos os bichos Pra cima rapaziada Só um bicho fraco Não posso usar nada Depois eu vou usar a cara Aí você usa a mana Aqui no canto também Tem poção de vida Viu Boa Boa Quebra o portão Vitória O meu outro castelo Está para terminar Já ganhei Tipo Simples Matei fácil Mas é porque eu estou Lá no baixo Vamos quebrar o meu castelo fácil Mas como vai eu rompar O castelo dos ruzos Vai ter mais armadilha Vai estar maior Então é isso Só que Não Vou fazer mais um ataque Vai A minha gerinha é boa Vou fazer mais um ataque Só para não ficar muito Muito pequenininho Vou ter uma coisa aqui Mirmidão Level 4 Já é um level mais que O boneco é igual Você pode usar Ou a canica Esse cara aí Ou o mago Que o mago é premium Eu já tenho que pagar Não sei Tem essa menina aqui Que também é premium Ou tem o arqueiro Que não é premium Você pode ter Ou o cara com a espada Ou o arqueiro Que é normal Você vai pôr na roupa E tudo Ou os outros que é premium Que eu não sei Se tem que pagar E tudo mais Você vai perceber Que o castelo O cara é diferente Só que O dele é muito aberto Muito fácil Parece Parece Putz Olha quanta armadilha No mercado Valeu Mas Eu tô Consegue vira Consegue vira Meu Deus Rapaz Rapaziada Minha vida É assim No canto vermelho E no canto azul E no canto azul Meu cara tá retardado Meu cara tá retardado Meu cara tá retardado Meu cara tá retardado Ih rapaz Oi E tem essas internações E tem essas internações assim Com os personagens do jogo Do mapa Desses estilinho assim Uau Você deve ter realmente Seguir por aquela arma Seguir por aquela arma Seguir por aquela arma Seguir por aquela arma Também tem Para tablet Mas não é igual Tablet Celular Android IOS Mas É desse estilo De aplicativo Que você vê Jogo grátis Vê Vídeo Não Você vê Lançamento Todos tipos de jogos Que tem lá GTA E tudo Então No próximo vídeo Vamos derrotar Esse sapo maldito Então é isso Dê um like no vídeo Se você gostou Se inscreva no canal Se você gostou Do meu tipo de vídeo Do meu tipo de games Então é isso Obrigado Falou Tchau Tchau